Qual é a tua perspectiva sobre a habitação? Está de volta. Honestamente, analisando o próprio pacote mais habitação, que já foi amplamente discutido e analisado, é um absoluto fracasso. Eu escrevi um artigo estes dias para um jornal online que dizia exatamente isso. O pacote mais habitação podia perfeitamente ser chamado pacote mais ilusão. Porque aquilo que traz, e nada, é tudo um. Não vai fazer nenhum tipo de redução de rendas, nenhum tipo de não tem nenhum tipo de medidas capazes de dar resposta àquilo que são os problemas neste momento da habitação. O próprio Presidente da República, obviamente agora com este tempo um bocadinho mais azedado entre relações entre Belém e São Bento, António Costa e Marcelo Golaçosa, mas ele foi dizendo isso num tom mais azedo, mas foi admitindo que algumas medidas são meramente simbólicas, temos medidas que não são praticáveis, algumas delas são de papel, aliás a Marcelo Golaçosa lembro-me que há uns meses atrás quando foi anunciado que seria fazer um pacote mais habitação, assim, alguma coisa, ele disse que algumas medidas eram aquelas leis que se aprendem na faculdade que eu não tive direito aprofundado, mas ele provavelmente teve, que eram aquelas leis cartazes, chamadas aquelas leis cartazes que é para ficar, que fica bonito, mas que na realidade, que a aplicabilidade prática é praticamente nula. Isto tem, este pacote traz isso, mas mesmo algumas medidas que se podia aproveitar, por exemplo, o próprio o fim dos bichos de Gold, foi uma medida que, não discutindo se são úteis ou não são, podemos ir lá, mas não discutindo isso, o próprio fim dos bichos de Gold, na medida que António Costa fez, que foi anunciá-la, já sabia que, o que é que iria fazer? Uma corrida aos bichos de Gold que nunca mais acaba. Houve uma corrida de tamanha a estes bichos. Porquê que, por exemplo, se António Costa queria realmente, e não discutindo se é bom ou mau, obviamente, temos posições muito diferentes, mas não discutindo isso, se António Costa queria realmente acabar com os bichos de Gold, porquê que não anunciou e acabou no próprio imediato, no imediato momento? Porque nunca mais acabou, nem sabe se alguma vez vai acabar e acabar. E isto é estranho, vindo de um primeiro-ministro, que consecutivamente, ao longo dos anos, desde até mesmo 2016, sensivelmente, tem chumbado, juntamente com os outros partidos, as propostas da esquerda parlamentar em relação ao fim dos bichos de Gold. E agora, por obra mágica, não sei se por ser esta nova ministra, pôs aqui fim dos bichos de Gold. Mas, na realidade, é mais uma medida fantoche. Completamente. Até porque não vai fazer nada. Só 6% de todos... Atenção, nem estou a dizer compras. Estou a dizer volume monetário. Só 6% desse volume de transações imobiliárias é que foi de bichos de Gold. Isso é, tipo, um pedaço de areia no meio de uma praia. Não é nada a cena dos vistos de Gold. Nada, nada, nada. E só fez o contrário que tu disseste muito bem. Ao enunciarem o seu final, levou a que mais pessoas fossem comprar. Uma corrida. Eu até estava a pensar em comprar a casa na Madeira. Agora já não penso. Agora vou mesmo hoje. Vou lá e vou mesmo hoje. Foi uma corrida também. O Paulo diz aqui, assim, eu estou fazendo a pergunta dele, porque eu não sei. Então, mas o bloco de esquerda o bloco de esquerda não dizia que o fim do alojamento local e dos vistos Gold iam resolver o problema? Não. Ninguém disse isso. E o bloco de esquerda, e há muita gente que a própria capelida é isso. Ninguém defende o fim do alojamento local. Ninguém defende o fim do alojamento local. O alojamento local é importante. O alojamento local... Sim, e já vamos lá. Mas o fim do alojamento local não está nas propostas. Não está nas ideias. O fim não está. Porque eu considero, e o bloco também, não tenho a mínima dúvida disto, o turismo é importante para a economia. Olá, você acabou de assistir um corte do Zuga Podcast. Muitíssimo obrigado. E se você quiser ver o episódio completo, clique no link aqui na descrição. Né, Marquinho? É isso. Temos lá muitos outros vídeos também para vocês assistirem, se quiserem e tiverem interesse noutros temas e outros convidados interessantes. E não se esqueçam, deixem o like, partilhem e subscrevam o canal. Muito obrigado. É isso. Zuga TV.